Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Josmar Sou aqui do canal Granja Suíno Maniçoba Eu falo diretamente daqui de Puxinanã, na Paraíba Desde já, pessoal Queria pedir pra você que chegou aí no nosso vídeo Que ainda não é inscrito, né? Queria pedir pra você que se inscreva Ativa aí o sininho, né? Deixa aí o seu like Pra tá aí fortalecendo o nosso canal, né? Pra que o YouTube venha aí estar direcionando os nossos vídeos a outras pessoas, beleza? Pessoal, um vídeozinho rápido hoje, ó A gente tá fazendo aí mais uma entrega E já tá de noite, né? O vídeo tá aí meio embaçado E quem vai tá levando hoje o animal, ó Nosso amigo Leonardo É isso aí, Leonardo Tá aí vindo pegar aí um futuro reprodutor, né? Pia Transimpeió Agradou o animal? É bom Junto com ele, pessoal? Aí, ó O pessoal ali, ó Nosso amigo Danda Esse ali não Esse ali é Antônio Eita E aí, Leonardo Agradou mesmo o animal? É top Tem genética, né? Tá Na granja Maniçola Suíno Maniçola Nosso amigo Leonardo Veio de Massaranduba Aqui na Palíba É pertinho aqui da gente, né? É quase vizinho É quase vizinho Ele saiu aí cedo, pessoal Mas Por conta do trânsito, né, Leonardo? Teve um atrasinho aí, né? A pista tá um pouco impeditada Mas graças a Deus chegou, né? Aí a gente vai tá agora embarcando aí o animal Futuro reprodutor esse ali, pessoal Ele já bagunçou com sólido Já andou pra lá e pra cá, ó Pessoal, esse animal aqui, ó Ele é um animalzinho que tá aí já bem adiantadozinho, ó Esse animal aí já tá com de 80 pra 90 dias Não sei se no vídeo aí dá pra vocês observar, né? O tamanho do animal Mas é um animal que já tá aí bem desenvolvido, né? Então, graças a Deus aí mais uma entrega, né? E aí a gente vai tá colocando ele aí no carro Nosso amigo Leonardo trouxe aí umas caixas Não foi pra colocar ele dentro? Vamos ver esse cabo, né? Vamos improvisar Vamos ver esse cabo aí, pessoal O menino vem trazendo ali o carro Vamos fazer improvisado Teve um colega da gente, Leonardo Que veio pegar uns animais E ele veio pegar dois animais pra engorda Queria até mandar um abraço aí pra nosso amigo João Hilda E acabou que não coube os animais no caixote, né? E ele teve que dar dois viagens Ele veio aí de próxima de uma pessoa Então ele deu dois viagens, né? E vamos ver aí, né? Esse animal é um animal que já tá bem grande, né? Eu acho que se for aquelas caixas grandes, ele cabe Mas se for caixas pequenas Então vamos ver aí, né? Aí, Samuel, agarra o poeco, Samuel Eita, pessoal Olha só, pessoal Nosso amigo Leonardo trouxe aí uns caixotes Eu pensei que era um caixotezinho pequeno Ele trouxe aqueles caixotes de frango É, só cabia ele se fosse nesse caixote aí, ó Esse caixote aí, ele dá o quê? Um metro, né? Mais ou menos? Dá mais ou menos um metro por oitenta Por aí, mais ou menos Os meninos estão aí, ó Já amarrando Tá botando aí no carro pra Seguir viagem pra ir em Massaranduba Eita, pessoal Tá aí, ó Nosso amigo Leonardo Nosso amigo Danda E como é o nosso amigo aí? O Jair O Jair Esse cara vem é de Massaranduba aí E aí, pessoal Queria agradecer aí a vocês, né? Pela preferência, né? É o que eu costumo dizer Certo que Massaranduba não é tão longe Mas também não é tão perto, né? E assim, a gente Quem quer buscar genética Não mede distância, né? A gente vai buscar Vai atrás mesmo E é isso aí Queria agradecer a vocês aí Pela preferência, né? Precisando, a gente Estamos aí à disposição Pra um medicamento Qualquer dica de manejo Ou até mesmo em relação à ração, né? Como a gente estava se conversando Então, precisando do amigo Vem aqui, eu tô à disposição, viu? Pode chamar lá no zapo E precisando de mais animais Estamos pro carro, né? Na hora, na hora A gente faz esse jogo, né? Faz essa troca, né? De pegar a genética lá E você trazer pra cá E a gente fazer essa jogada, né? Então, obrigado aí, meu irmão E tenha uma boa viagem, né? Que Deus abençoe vocês aí Nessa viagem aí Daqui pra casa, né? Então, é isso aí Deja aí, meu muito obrigado a todos E até o próximo vídeo, né? Se Deus assim nos permitir, valeu? Obrigado e até o próximo vídeo Tchau Tchau